Fala galera, meus amigos professores, minhas amigas professoras, eu vou mostrar para vocês agora uma função muito boa que foi de uma atualização do Google Classroom, que são os comentários fixos. Sempre que eu vou corrigir uma tarefa, vez ou outra eu escrevo comentário para algum estudante e muitas vezes os comentários se repetem com alguns erros que eles ou elas normalmente cometem e aí o Google disponibilizou comentários fixos. Eu vou mostrar para vocês como eles são e como colocar um comentário fixo, como fixar comentários. Eu vou acessar uma turma real e não a turma teste, para vocês verem aqui, vou procurar aqui uma tarefa, está aqui uma tarefa, mas vou pegar aqui um estudante, perfeito, abriu aqui o estudante, Gleison, a tarefa dele está aqui, o lugar de eu colocar nota, o local onde eu vou colocar o comentário particular, então eu posso escrever aqui alguma coisa, ótima tarefa. E posso postar para ele, beleza, ele vai ver esse comentário. aqui é o espaço onde eu vejo todos os documentos que ele anexou, o comentário particular que ele mandou para mim. Logo abaixo tem uma central de comentários. Esses comentários são os comentários que eu mais utilizo com os estudantes, com erros que eles cometem ao fazer a tarefa de leitura, ou alguns outros relacionados à atividade. Então, eu deixei aqui alguns comentários fixos. Todos os comentários que eu deixei fixos, eles estão aqui, em qualquer turma. Então, eu estou aqui no 2º Agroindústria B, se eu abrir uma turma 1º Informática, se eu abrir uma turma Física Geral 2, esses comentários vão estar para mim. Eu não tenho que fazer isso em cada turma. Coloquei um comentário, ele fica fixo no meu perfil. Então, por exemplo, eu quero deixar esse comentário aqui, descreva mais suas respostas. Ou eu posso selecionar, clico, seguro o botão esquerdo, copio, aqui eu vou apertar um Ctrl C ou botão direito do mouse, copiar, vou lá e dou um Ctrl V e posto. Outra alternativa é, você vai no central de comentários, vai nesses 3 pontinhos, opções de comentários, você seleciona o texto, você pode editar, você pode excluir. Vou selecionar o texto, que é a mesma coisa, copiar ou aperto o botão Ctrl C, né? E aqui você vai em colar, botão direito, colar, ou segura a tecla Ctrl e aperta a tecla V. Mas vamos lá? Eu vou ensinar vocês agora como deixar um comentário fixo, mas é tranquilo, né? Você já sabe aqui, você pode colocar quantos comentários você quiser. Você vai aqui adicionar a central, você coloca o seu comentário aqui. Se você gostou desse vídeo tutorial, poderia se inscrever em meu canal? Não custa nada, aí você vai e adiciona. Pronto, ele está aqui em primeiro lugar, ó. Você ainda pode editar, editar. Nunca te pedi nada, vai. Aí você vai e salva. Pronto, ele está aqui. Sempre que você quiser, você vai copiar e colar ele na tarefa do estudante. Beleza, galera? Então, por favor, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tutorial, comenta, dá like, se inscreve no meu canal e divulgue para outros professores e professoras, mas só se você quiser. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti